A intolerância no trânsito. Olha só como ficou esse veículo após uma briga entre dois condutores. O acidente aconteceu no bairro São Pedro, em Vitória, mas a batida nem danificou o veículo. O condutor do outro carro ficou tão nervoso que, além de ameaçar, destruiu o carro que transporta pessoas com necessidades especiais. Parabrisa e janelas quebrados. Lataria amassada. Foi assim que ficou este carro que transporta cadeirantes em Vitória, o chamado porta-a-porta. O estrago foi causado após uma colisão. Uma rua transversal, um cidadão vem e me bate da roda para trás, lá no meio. Aí desceu, cheio de palavras de agressividade, querendo receber, querendo receber. Aí eu falei, não, vamos chamar o trânsito para ver como é que fica. Aí continuou com a agressividade, tomou a chave da minha mão, do carro, para eu não sair do local. E falou que já ia em casa e voltava. Que quando voltasse, achei a minha cara de tiro. A confusão aconteceu no início da manhã, nas imediações da rodovia Serafim Derenze, quando o motorista iria fazer o primeiro atendimento do dia. Após a colisão, houve ameaça. E o condutor do carro, então, saiu do local e foi ao departamento de polícia de São Pedro pedir ajuda. Assim que ele retornou, o carro estava depredado. O condutor que teria provocado o dano fugiu do local e não foi localizado. O condutor da van disse ainda que já é a segunda vez que o carro que faz o transporte de pessoas especiais é danificado na região. Hoje eu tinha 21 atendimentos, 21 cadeirantes para fazer. Aí eu ia fazer do primeiro. E depois, devido a essa consequência aí, ficou os 21 sem atendimento, que eu não consegui nem fazer o primeiro. O serviço porta-a-porta leva cadeirante para consultas, APAI e passeios. Agora, os condutores que fazem o transporte querem mais segurança para continuar com as atividades. Eu sinto que a impunidade está muito grande. Eu presto até as autoridades aí que nos ajudem, nos dê assistência nesse acompanhamento aí. Porque nós estamos à mercê aí, estamos sofrendo aí ameaças. Precisamos da ajuda do sindicato, dos rodoviários. Precisamos que a prefeitura olhe com carinho por nós, que nós motoristas estão se reunindo. E nós não estamos querendo mais atender naquela região sem a devida segurança. Olha, o caso já está sendo investigado. E a prefeitura de Vitória diz que os usuários do sistema não ficaram prejudicados. Eles foram atendidos por outros veículos adaptados.